O homem que diz dom não dá Porque quem dá mesmo não diz O homem que diz ou não vai Porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é Porque quem é mesmo é não sou O homem que diz estou não tá Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai Encanto de ossanha, traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga, de amor Vai, vai, vai Vai, 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 vai Eu não vou Vai, vai, vai Eu não vou Vai, vai, vai O homem que diz dom não dá Porque quem dá mesmo não diz O homem que diz vou não vai Porque quando foi já não quis O homem que diz sou não é Porque quem é mesmo é não sou O homem que diz Estou não tá Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai Encanto de ossanha, traidor Coitado do homem que vai Coitado do homem que vai Atrás de mandinga, de amor Vai, vai, não vou Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou Vai, 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 vai Não vou Porque eu não sou ninguém De ir em conversa De esquecer A tristeza de um amor Que passou Não, eu só vou Se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor Saravá O Jangô me mandou lhe dizer Se é canto de ossanha não vá Que muito vai se arrepender Pergunte pra o seu orixá Amor só é bom Se doer Pergunte ao seu orixá Amor só é bom Se doer Vai, 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 vai Amar Vai, 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 vai Eu não vou Sofrer Vai, 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 vai Chorar Vai, 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 vai Dizer Que eu não sou ninguém De ir em conversa De esquecer A tristeza de um amor Que passou Não, eu só vou Se for pra ver Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Porque quando foi já não quis O homem que disse sou não é Porque quem é mesmo eu não sou O homem que disse sou não tá Porque ninguém tá quando quer Coitado do homem que cai Encanto de ossanha traidor Coitado do homem que vai Atrás de mandinga de amor Vai, vai, não vou, vai, vai, vai Não vou, vai, 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 vai Não vou, vai, 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 vai Aparecer na manhã de um novo amor De um novo amor Vai, vai, vai De um novo amor De um novo amor De um novo amor De um novo amor Vai, 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 vai Eu não vou De um novo amor De um novo amor De um novo amor De um novo amor